Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês e hoje estou feliz demais de receber a Luciana Paz aqui com a gente. Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. Obrigada a todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. A hora que eu convidei a Luciana, ela quase fez uma cara de, oi, eu? Como assim? Eu falei, não, por favor, Luciana, eu admiro tanto o jeito que você enxerga o mundo como atriz, como você usa a arte para transformar essa realidade que a gente fica vendo aqui numa outra coisa que traz tanto encantamento para mim, que eu falei, eu quero te entender melhor, eu quero conhecer melhor. Ela topou, por isso eu estou muito feliz, Luciana, de a gente estar aqui. Mas entendo que a serenidade não é sempre um caminho fácil também, mesmo com a arte junto, né? Exato. Quando você falou, bom, Jornada da Calma, eu falei, tem certeza que é comigo que vocês querem conversar? Realmente é a serenidade. Sabe que eu acho que tem uma coisa, eu já fiz muitas coisas no campo de autoconhecimento, assim, né? Desde os 20 anos, eu não sei como descreve isso, mas eu sempre precisei de muita ajuda, né? Porque eu acho que o caminho espiritual, assim, não tem, não é exatamente por mérito, é por necessidade, né? E eu acho que a arte, ela tem o teatro, vamos falar de teatro, vamos falar de atuação. Eu acho que ele tem um lugar que, às vezes, o mundo espiritual, assim, a coisa namastê, ela, dependendo da linhagem, as pessoas não querem entrar em contato com aquilo que o teatro entra, entendeu? O teatro é um dos poucos lugares que eu conheço que as nossas mazelas, os nossos atos falhos, aquilo que a gente não gostaria de mostrar é a coisa mais valiosa que tem. Então, a sua inveja, o seu... A observação que você tem sobre esses seus lados menos apreciáveis são que vão fazer um personagem ficar rico, né? Então, eu acho que o teatro, a atuação mexe muito com o lodo, assim, né? Mexe muito com... Claro que tem caminhos espirituais que também lidam com isso, né? Mas eu digo assim, num estereótipo do caminho espiritual, que tá todo mundo sempre bem, falando com a voz equilibrada, né? Tem essa diferença, né? E essa imagem do lodo, né? Que é essa coisa melecada, é barrento, a gente não consegue se desvencilhar dele e fica tentando, às vezes, olhar pro outro lado, né? Falar, não, 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 vamos focar aqui na florzinha, né? Você fala, peraí, de onde essa flor tá vindo? O que que tem aqui por baixo? E eu acho que tem uma intensidade que o ator olha pra isso, que é muito salvador pra quem tá assistindo. Tô morrendo de saudade de ir no teatro, imagino que você deve subir ao palco, com certeza, mas a sensação que eu tenho numa peça, às vezes, de entrar e parece que você mergulha, vai lá no fundo, mas uma hora acaba também. Tem um fim de uma história desse personagem, e eu sempre fico pensando isso, que eu acho que é bastante metafísico e espiritual, que tem um personagem aqui que a gente fica vivendo também, mas também tem um, é uma interpretação, né? Também tem isso, assim, uma historinha que a gente vai contando pra gente sobre a gente mesmo. Como é que é quando você lida com isso junto com a criação de um personagem, Luciana? Então, eu sou um pouco, eu faço parte de uma companhia em São Paulo, né, que chama Companhia Iato, a gente já tem uns 12 anos, e a gente trabalhou muito com esses limites, né? A partir de um determinado momento a gente fez um projeto que chama Ficção, e a gente que faz a dramaturgia das peças e coletivamente, então começou com memórias, mas nesse projeto ficção a gente fez o que a gente chama de solos, museus autobiográficos, né? Então, eram os solos questionando os limites entre a realidade e a ficção, então tinha vários experimentos, desde um dos atores que fazia a peça com o pai de verdade, a outra atriz fazia com a irmã, eu fazia um solo onde eu explicava por que que eu não tinha feito um solo da Frida Kahlo, misturando coisas da minha vida, e nesse trabalho eu falava muito sobre isso, né? Que nós somos apenas um personagem que a gente constrói há mais tempo, né? E às vezes a construção é tão perfeita e tão impecável que a gente não consegue se ver como um personagem, né? E... mas é isso, esse projeto ele me trouxe um... uma dissociação, assim, quase perigosa, né? De você... porque a partir do momento que você entende isso, a vida ela fica mais fluida mesmo, né? A realidade ela fica mais relativa, porque você começa a falar, bom, eu tô agindo assim, mas existe mil outras possibilidades, né? Se bem que existem mil outras possibilidades, mas quando esses nós, né? Eu acho que são as nossas travas que fazem a nossa personalidade, né? As coisas que a gente leva a sério que fazem a nossa personalidade, né? De tipo, não, não, isso aqui é sério mesmo, isso aqui eu não consigo mudar, né? Que outra pessoa que tá olhando a gente de fora, é... fala, nossa, tal pessoa tem um problema com a autoridade, né? Impressionante, né? Então, essa também é uma das maneiras que eu vejo o atuar, né? Por exemplo, pelo fato de ter essa sensação de que eu também sou um personagem, e eu sempre digo isso, que nós somos muito óbvios. O que acontece é que as outras pessoas sempre estão muito ocupadas pensando no que que as outras pessoas acham delas. Então, nós sempre estamos muito ocupados com nós mesmos e nunca olhamos pro outro. Gente, que maravilhoso isso! Mas se a gente falar, não, calma, quem é a Helena? Quem é a Helena? Deixa eu ver ela. O que ela precisa? Como ela responde as coisas? Que é o carinho que a gente tem quando a gente estuda um personagem, entendeu? A gente tenta tirar as interferências e olhar praquele ser, né? Pro personagem. Mas isso pode ser feito com as pessoas também, é que a gente sempre se coloca na equação, né? O que que a Helena tá achando de mim, né? Eu tô sendo inteligente nessa entrevista? Eu tô falando coisas úteis? Todos esses diálogos são coisas que nos impedem de ver o outro, né? Porque a gente sempre tá na equação, entendeu? E é uma luta, isso que você falou, esse diálogo, por exemplo, a gente tá conversando pela primeira vez, eu e a Luciana, e eu vou te contar que a gente tá fazendo no modo rádio, a gente tá gravando remotamente, jornada da calma, claro, como tem que ser. A internet estava um pouco falhando, a gente fechou a câmera, então estamos aqui só na voz, só tentando perceber na voz uma outra, e é muito legal, porque é como vocês escutam depois o podcast, só que esse diálogo que você falou sobre, ah, o que eu tô pensando, será que eu tô fazendo uma pergunta inteligente, será que eu não tô, é a minha briga, todo episódio pra baixar o volume dessa voz e falar, não importa, não tem problema, se eu parecer boba, eu pareci boba, se eu conseguir conhecer a Luciana, é isso que vale. Só que esse nosso interesse pelo outro, eu acho que ele tá frágil, a gente não tem investido tanto nisso. Quando você tá falando de um personagem, é isso que você falou, tem o carinho todo com que você se debruça sobre o personagem, né, tem um roteiro, tem um diretor, tem uma equipe junto, enfim, tem outras ferramentas. Mas na vida real, assim, como é que você se lembra de se interessar pelo outro e usar esse mecanismo também com, sei lá, com quem a gente estiver falando pela telinha, assim, como a gente tem falado com as pessoas, ou com quem você encontra, como é que é isso? Olha, eu vou ser sincera que, assim, pra uma pessoa me interessar, pra caramba, é raro. Entendeu? Entendeu? Assim, sabe? Eu sou fascinada por pessoas originais, assim, fascinada, sabe? Tipo, pessoas que, sei lá, tiveram uma vida zoada e acabaram virando seres muito luminosos, assim, nesse sentido de serem apaixonados pela vida, ou pessoas que têm trajetórias, isso, assim, que receberam muito pouco e eu tenho fascínio por essas trajetórias de superação, né, e não é uma superação, exatamente, não é uma superação econômica, né, é uma superação, assim, de recurso de humanidade, né, o quanto aquela pessoa conseguiu virar um ser humano, um ser humano interessante. Eu sou idealista, assim, em relação à função do artista, eu acho que o artista tem que oferecer soluções humanas, sabe? Tipo, você ir assistir uma peça que te dá todo o conteúdo que você vê no seu timeline, não é a função do artista, ele tem que oferecer uma utopia, mesmo que seja por uma hora, sabe, assim? Então, no dia a dia, eu vou te dizer que eu me sinto bastante só, assim, eu tenho muitos amigos, tenho, eu sou muito agradecida, assim, pelas pessoas à minha volta, mas tem toda uma gama de pessoas que não me interessam, que são essas pessoas que navegam sobre os assuntos da timeline. Entende? Aquela pessoa que você conversa... Entendi, tô entendendo. Aquela pessoa que você conversa com ela e, basicamente, o papo dela é o algoritmo. Então, isso, pra mim, mostra que aquela pessoa não tem independência de reflexão no mundo. Sabe, o fio da conexão dela com o mundo, das percepções dela, é um fio meio, o fio coletivo que tá batendo na cabeça de todo mundo. E eu, na verdade, tento até respirar fundo pra não ser essa pessoa, óbvio, né? Assim, pra, tipo, falar, não, calma, o que que eu acho disso? Não, pera, essa pessoa não tem nada a ver comigo, mas isso aqui me interessa muito. Essa pessoa, sabe, também entrar nessa relação, assim, de maturidade, de entender... Eu tô entrando nisso agora, tá? Mas, assim, de entender que você vai ter um monte de coisas que você não... Que talvez você não compartilhe com aquela pessoa, sabe? Mas se houver um ponto de intersecção, é sobre esse ponto que dá pra coexistir, né? Você falou coisas muito legais mesmo, Luciana, sobre... Na verdade, eu acho que é o quanto a gente se permite entrar em contato. Eu acho que quando a gente fica nessa esfera do algoritmo, que é uma esfera de uma opinião meio rasa, que a gente muda daqui a pouco também, e não quer dizer nada exatamente sobre o que a gente pensa, sobre quem a gente é, e que a gente vai mudando um pouco ao sabor das coisas do que tá acontecendo, fica tudo com cara de déjà vu, né? Tudo com cara de eu já vi isso antes, eu não sei. Só que você tem usado a timeline, que aliás foi inclusive por ali que a gente se conectou pelo Instagram, pra uma segunda-feira fofa, segunda fofa. É o dia que eu soube jornada da calma, então é o dia que eu fico mais imersa em redes sociais, e você tem usado videozinhos de animais em situações fofas, é verdade, que você coloca uma voz e coloca ali alguma coisa muito humana que a gente vê, algum comportamento, algum traço de personalidade, ou até uma dessas características banais, assim, que a gente vê no cotidiano, só que do jeito que você observa, eu nunca, não teve uma segunda-feira fofa que eu assisti uma vez só, eu sempre olhei de novo e falei, nossa, olha isso, eu nunca tinha pensado sobre isso desse jeito. Às vezes tem isso, assim, quando a gente pensa em, a gente pega um comportamento humano, coloca no mundo animal, é quase como se fosse uma fábula que você faz ali, qual foi a ideia da segunda fofa? Ou era só uma brincadeira e eu que tô pirando aqui, porque eu amo? Não, a segunda fofa, olha só, é porque assim, o que eu mais sinto da rede social, e até brinquei um tempo atrás e falei, gente, eu tô aposentada no meu Instagram, só de vez em quando eu publico um segundo a fofa lá. É porque assim, durante a quarentena, como eu tava desempregada, eu comecei a, a criação, que geralmente eu uso os personagens para exercitar a maneira como eu vejo o mundo, né? E aí transformar isso em pequenas peças e comecei a publicar no Instagram, que era o único lugar de veiculação, né? Assim, que eu tinha, né? E o que eu sinto é que as redes sociais, elas estão muito congestionadas. Agora a gente tá num momento que pensar positivo só nos cansa. Então, eu tenho buscado a neutralidade. Eu acho que a neutralidade, ela, nesse momento, as pessoas, mais do que a positividade, eu sinto que as pessoas precisam de espaço, espaço mental, entendeu? Assim, sabe? Só uma pequena cotoveladinha, assim, um respiro, né? Porque é isso, dependendo dos nossos conteúdos inconscientes, a positividade só nos cansa, né? Tipo, com tudo que a gente tá vivendo, tipo, não, gente, vamos pensar positivo. Vamos pensar positivo. Não, eu já comecei a chorar aqui, só de ouvir, né? Então, assim, cara, não vou pensar positivo, eu vou só encaminhar isso aqui para um espaço neutro. E isso me dá mais calma, entendeu? Do que fazer o esforço de ser alegre. E o Segunda Fofa era uma brincadeira que eu tinha com um amigo, com o Nicolas Antunes, que foi meu ex-marido na ficção de uma novela lá da Globo, e a gente continuou a amizade, né? E ele sempre me mandava uns vídeos de bichinho, e eu mandava o áudio dos vídeos, do que que tava acontecendo, eu mandava o áudio pra ele, entendeu? Assim, oi, gente, que era essa brincadeira. Aí um dia eu falei, acho que isso aqui eu posso publicar, vou ver o que acontece, né? Assim, e aí começou, foi meio instintivo, mas ao mesmo tempo eu não aguentava mais ter a minha cara na timeline, sabe assim? Tipo, tava um pouco cansada também da minha pessoalidade, assim, e aí eu entendi que é óbvio, né? Que os bichinhos, eles são, eles têm essa neutralidade, entendeu? Porque também a gente passou, está passando, né? Por essa relação, assim, uma mulher branca, hétero, mas eu tenho o poder de fala, eu tenho um lugar de fala pra falar isso, eu posso fazer essa piada, não posso fazer essa piada, tudo começou a ficar... E eu acho que, não tô criticando isso, eu acho que nós estamos num momento pra... Já passou do momento de que isso acontecer, está tudo certo isso acontecer, né? E... mas ao mesmo tempo é isso, assim, eu sinto que fazer graça, fazer comédia, estamos muito alérgicos, estamos muito irritados, né? Então, assim, é isso, os bichinhos, eles acabam dando um lugar... Porque, assim, o lugar que mais me interessa é do humano, né? É do ser humano, assim, e eu sei que todas essas diferenças que a gente está vivenciando e privilégios e isso tudo é real, né? Mas é isso, assim, isso também faz... isso é uma camada, né? Eu acredito que todas essas camadas, elas convivem... A nossa camada mais profunda, existencial, ela convive com as nossas camadas sociais e... é tudo junto, né? Só que na internet as coisas são... ou, né? Nunca é isso ou isso. Que é da onde surge, né? O cancelamento e... Só que, cara, no teatro a coisa que a gente mais estuda é que você pode ser isso e isso, né? Você pode ser uma pessoa generosa que foi escrota naquele momento, sabe? Então, e isso tudo, até agora no podcast, eu posso ser ouvida e ser mal interpretada, porque eu acho que esse tipo de fala que eu estou dizendo é uma fala que ela só pode ser dita se você... dentro do afeto, entendeu? A pessoa que está te ouvindo entende que você tem afeto. E isso, o meio... a mídia, né? O meio, ele tira essa camada do afeto. Sabe o que eu estou dizendo? Está muito maluco isso? Nossa, eu estou... não, não está zero maluco, assim. E eu fico pensando porque a gente está na voz aqui, né? E só na voz. E tem essa característica de entrar que você... Normalmente as pessoas escutam de foninho, contam... Ah, estava ouvindo um podcast lavando louça, ou, enfim... Dirigindo antigamente, né? Quando a gente saía mais de casa. Tudo é um momento muito privado, assim. Parece que a gente está dentro da cabeça da pessoa, junto ali. E é uma construção que não é roteirizada, ela não tem um... A edição dela não é rápida, como tudo tem que ser muito rápido, né? Na timeline é isso, assim. É tudo muito ágil. Você não tem tempo para o afeto. E eu acho que na voz a gente consegue traduzir isso, assim. Porque tem o que a gente está falando e como a gente está falando. E é tão complicado, porque às vezes escrevendo ou postando uma foto, a chance da gente levar isso para outra interpretação é muito grande. Mas eu acho que você tem uma... não só uma capacidade de transmitir afeto pelo que você está fazendo, mas também de compartilhar o nível de observação. Porque mesmo isso, assim, mesmo para fazer um videozinho curtinho, era uma brincadeira entre você e o seu amigo. Assim, ó, o que será que está passando na cabeça dessa pessoa? Eu acho que isso é uma capacidade, como você falou, que abre um espaço, assim, que tem o sentido falta desse espaço. Que a gente só observa. A gente não precisa dar o veredito, né? Parece que o tempo inteiro a gente está tendo que dar o veredito definitivo, o textão definitivo, ou a opinião mais certa. Tudo é cansativo e tudo foge desse lugar que é mais a gente, né? Que eu acho que é esse lugar do coração e do afeto que você está falando. É. A gente fez uma experiência muito bonita lá na companhia Iato, que eu gostaria de, assim, ficar em cartaz com isso uma vida inteira, assim, que é, tipo, enciclopédia das pessoas. Então você tem, sei lá, um número x de pessoas que tem 20 minutos para falar sobre um tema, e essas pessoas serão ouvidas do início ao fim em cena, entendeu? Então durante 20 minutos, pessoas de diferentes lugares vão falar sobre maternidade. Sei lá, vão falar sobre egoísmo. O que é o egoísmo para você? Sabe? O fato de você realmente estar sentado ali no escuro e você não precisar se colocar na equação é muito libertador, assim. Eu não sei explicar, mas ele realmente faz com que você tenha mais afeto por aquela pessoa, sabe? Assim, de entender de onde ela veio. Eu sei que a gente está sendo muito desafiado nesse momento, e tem algumas pessoas que eu quero que morram. Estou sendo honesta aqui, esse é meu desejo. Entendeu? Assim, então realmente a gente está em uma polarização puxada, assim, né? Mas, enfim, sempre que eu vou caminhando um pouco para esse lugar, assim, mais polarizado, eu tento fazer alguma coisa. tipo, exercício, ficar em posição fetal, chorar, não importa o quão extrema que seja a atitude, assim, eu tento me autorregular nesse sentido, né? Enfim. É um exercício, eu tenho a impressão de como a gente busca a compaixão por nós, pelos outros, pela vida, pela existência, por tudo que está acontecendo e tudo que poderia acontecer para, mesmo que a gente sinta essa emoção forte, né? E muitas vezes a gente experimenta ela com violência, né? A gente se autorregular, como você falou, e falar, ok, tem uma outra coisa que eu posso fazer com isso daqui agora. Você medita, Lu? Eu fiquei com essa com essa sensação de você contando, ou não? Olha, eu não medito, já tive períodos, né? Assim, de meditação. Eu faço um negócio que chama MRI, que é Método de Ressignificação do Inconsciente. Não que ouvi falar? Me conta. Então, na verdade, é uma mineira que chama Denise, mascarenhas, e ela, é até meio difícil de explicar, mas é basicamente assim, o seu inconsciente, ele tem o desejo de te curar, só que ele age como se fosse um organismo, ou mesmo, sei lá, eu não sei explicar direito, mas é, você age, o seu inconsciente age sobre experiências herdadas, através do seu DNA, provocadas e vividas. Então, tem um pouco de reprogramação PNL, é como se você desse comandos para o seu inconsciente, né? E isso, de alguma maneira, é o trabalho que eu tenho feito há uns dois anos, fiz muito durante a pandemia, ele parece que não vai acontecer nada, porque são só frases, assim, comandos que você dá diariamente para o seu cérebro, não sei como explicar, acontecem coisas muito interessantes, praticamente, falando, sabe? De repente, você está trabalhando alguma programação sobre manipulação de energia e você começa a perceber que está sendo manipulado, que você está manipulando, então, são comandos através de frases mesmo que você dá e também tem muita limpeza desses padrões herdados, né? Porque a gente também tem, eu acredito nisso, na verdade, eu acredito que a gente tanto, o que está acontecendo com a natureza nesse momento, assim, de exaustão da natureza, eu acho que também, pense que todos os processos emocionais dos últimos séculos, as pessoas não tinham capacidade de lidar com um monte de coisa e as coisas mais grotescas aconteceram, né? E continuam acontecendo, mas, assim, já na geração dos meus pais, eles não faziam terapia, eu fico pensando a quantidade de merda mesmo, assim, de traumas que são passados de educação para educação, de visão de mundo que a gente herda através das atitudes mesmo, né? Dos nossos pais que herdaram dos pais deles, que herdaram dos pais e a gente entrou numa, eu acho que chegamos num momento onde isso não tem mais por onde, assim, onde a relação com os outros humanos realmente começou a ficar nociva, né? Por exemplo, nós não somos ensinados a ter integridade, nós não somos ensinados a ter integridade, assim, a base das relações humanas é abusando ou sendo abusado, assim, né? em geral, assim, o abuso, eu não sei se agora eu tô falando muito de mim, mas essa foi a herança que eu vivi, entende? Assim, você pode até ver como as crianças são tratadas, né? Assim, o campo de uma criança, como ele é invadido, né? Assim, como a integridade é isso, gente, eu não quero abraçar, tá? Eu não sou uma pessoa que gosta de abraçar, nossa, entendeu? Assim, existem algumas infrações da nossa integridade que são socialmente muito aceitas, né? E você ir contra essas infrações significa você ser um ser humano atípico, né? Tanto é que é isso, assim, até essa relação de, tipo, ajudar o próximo, salvar o próximo, às vezes, isso também não tá meio difícil, mais uma coisa mais difícil de ser ouvida, mas às vezes é isso, as pessoas estão passando por cima delas mesmas e depois vão querer alguma coisa em troca, nada é muito, eu sinto que nós não fomos ensinados a termos integridade, assim, né? A nossa nutrição nas relações ainda é ter alguém tirando alguma coisa da gente ou a gente tirando alguma coisa dos outros, assim, né? Eu acho que a gente tem esse paradigma antigo, né? Não sei se dá pra chamar de paradigma ou de arquétipo de relação, não sei qual que é a palavra exata aqui, mas a gente carrega esse passado, né? Só que eu tenho sentido que tá ficando cada vez mais claro que daqui pra frente só não vai dar se continuar assim. Exato. Só não quero viver mais num mundo onde a gente possa, por exemplo, falar com uma criança que ela tem que alguma coisa de um jeito autoritário, como se você falar, não, peraí, é uma pessoa, igual sou eu uma pessoa, sou uma pessoa menor, do que eu agora, pequena, um ser humaninho, não tem, por que que eu vou tratar ela dessa forma e não da forma como eu gostaria de ser tratado? E eu acho que a gente vai lembrando também que a gente pode ser tratado, a gente, a gente lembra que a gente é digno desse tratamento íntegro, né? Sim. que as nossas relações podem ser mais do que mais cordiais, né? E é mais do que polidas, assim, né? Educadas. É gentil de coração. E eu acho que talvez a gente esteja vivendo, eu sinto isso, pelo menos um momento de exaustão. Só que eu acredito, talvez seja um pouco idealista e utópica, como você falou dos artistas, mas que depois desse momento de exaustão vem um momento que a gente vai construir uma coisa nova e que ela pode ser, sim, mais íntegra. Gostei dessa palavra. Eu espero, nossa, eu gostaria que fosse logo, eu não sei se... Eu não sei se vai ser possível, né? Mas eu também acredito, assim, nesse momento, sabe? Só que eu acho que ele é realmente um momento pra que isso aconteça, a gente, de fato, tem que chorar, né? Assim, tem que entrar em contato com essa dor. É isso, eu não tô vendo outro caminho que não seja entrar em contato com a dor, sabe? E... Em algum momento ela precisa ser vivida, né? Eu acho que é uma batata quente que tá sendo passada há muito tempo, né? A própria relação, assim, eu nunca acreditei muito em perversidade, né? É uma coisa que eu nunca... Eu sempre achei que a maldade era inconsciência, era a falta de consciência, né? Agora, eu acredito em perversidade, eu tive encontros na minha vida que me fizeram entender que isso existe e que eu simplesmente preciso ficar longe disso, né? mas tirando esses exemplos, assim, desses transtornos, assim, mais profundos, eu acho que é isso. Aos poucos você vai entrando em contato com a dor que você causou sem saber, né? E é isso, essa dor, ela precisa ser vista, assim, na quarentena, o que eu liguei para ex-namorado para... Para resolver... Isso! A sensação que eu tenho, Lucena, não é que a gente vai diminuir essa dor ou entrar em contato, mas quando a gente fala dela e fala dela mais abertamente e chega em lugares profundos, como a gente chegou aqui nessa conversa, eu acho que a gente pode dar próximos passos mais conscientes. Queria agradecer demais a sua presença aqui, Lucena, que prazer te conhecer, que delícia te ouvir, obrigada! Ah, que legal! Também gostei, viu? Obrigada a você que nos acompanhou aqui hoje no Jornado da Calma numa segunda fofa, sim, porque esse episódio vai ao ar numa segunda, acompanha a Lucena pra gente saber mais. Vai lá ver os bichinhos, gente, no... Pode falar o Instagram? Pode falar, pode! Luciana Paz Viva, pra quem não conhece, tem o hashtag segunda fofa, dá pra ver todos os bichinhos. Isso, gente, sigam a Luciana, divirtam-se e vamos aprender com todas as segundas fofas. No Instagram é arroba Luciana Paz Viva, a hashtag é segunda fofa, é muito fofa mesmo. Luciana, obrigada, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, obrigada a você que nos ouviu hoje nesse Jornada da Calma tão afetuoso, tão intrigante e original. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou, obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.